Para a nossa alegria, Luciana, a gente está na semana que se comemora o Dia Mundial da Água, dia 22 de março. E se você quer saber como racionar esse presente que Deus nos deu, o lugar é aqui mesmo no Conexão Jovem, na reprise dessa semana. A gente vai ter um biólogo explicando pra gente como economizar esse recurso e o nosso amigo, o pastor Alexandre, que já está aqui no Conexão Jovem dessa semana. Você não pode perder.